Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui, galera, trazendo um vídeo de Clash Royale, pessoal E mano, porque eu tô trazendo esse vídeo de Clash Royale, né gente? Porque eu quero ver, mano, como é que tá o Clash Royale hoje em dia, pessoal Porque já faz uns 4 anos que eu tô sem jogar esse jogo, galera Esse jogo foi um... tava numa... teve uns anos, galera, que ele tava na febre, mano No YouTube só via Clash Royale, todo mundo jogava Clash Royale Mano, um lado pro outro era Clash Royale, era isso, galera Agora vamos ver, mano, como é que ele tá hoje em dia, que ele mudou demais, gente Tá meio decaído, né? Muitas pessoas não jogam muito hoje, mas eu quero ver Eu reconectei aqui com minha conta antiga, que eu consegui, né? Até achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui conectar, galera Então ainda tem coisa que é o meu deck que eu usava, meu dinheiro, tá tudo aqui, galera Opa, peraí, peraí, tem coisa grátis aqui? Gêmeo, eu gosto, viu? E, galera, dê seu like, beleza? Esse vídeo eu tô falando por sugestão de um inscrito Que te comentou pra eu jogar Clash Eu não sabia qual era o Clash, mas eu jogava mais o Clash Royale, beleza, pessoal? Eu jogava também Clash of Clash, mas não tanto como o Royale Então vamos ver como é que tá agora, gente Eu tô na última arena, ó, arena lendária Eu tô aqui nesse campeonato, né, no desafiante, ó Beleza? Eu caí aqui, né, quando eu iniciei o jogo Eu caí, né, já que eu não tô jogando Mas beleza, ó, ainda tem a mesma coisa A mesma categoria Deixa eu ver agora Mas agora tem prêmios, né, pessoal? Deixa eu até coletar esse negócio aqui, ó Ó Eu não sei o que é isso daí, galera Eu não faço ideia Beleza? Deixa eu ver aqui meu deck, ó Tá, peraí que tem uma coisinha aqui, ó Tá, bebê dragão Carta será ajustada no seu nível do rei toda a temporada Legal, mano Eu não faço ideia o que é isso, beleza? Peraí, tem carta nova aqui, ó Ah, olha só, mano Eu tinha ganhado a bandida, pessoal Olha só Essas cartas lendárias, gente Eu demorei muito de conseguir elas Muito mesmo Porque eu não gastei nenhum dinheiro, né Eu não tinha condições de comprar nada Então eu não tinha muitas cartas lendárias Mas ainda tem muitas cartas que eu queria ter Eu não tenho Tipo Esse tronco que todo mundo tinha ou não tinha Eu também gostava do mago elétrico Mas eu nunca tive também Mas eu espero que eu consiga aí, né Então vamos lá, galera Eu vou jogar assim mesmo com esse baralho Mas ele... Opa, peraí, tem coisa aqui também, ó O que é isso aqui? Ah, olha só Parece ter um passe agora, gente Olha só que legal Se você pagar, você vai conseguir prêmios, ó Deixa eu ver aqui É, mano O que é isso aqui, mano? Eu não faço ideia o que é isso, pessoal Mas bora lá jogar uma partida e ver como é que tá Galera, eu não sei mais jogar Eu nem sei a estratégia que eu usava com esse baralho Eu só vou usar... Eu só vou jogar aí com o meu... Com o meu intuito, né, cara? E galera, deixa o seu like aí E se inscreva no canal também, beleza? Tá Vamos enfrentar então esse carinha Eu me lembro que toda hora eu começava com o Lava Hound Ó, eu tô me lembrando dos nomes, viu? Vamos lá Eu acho que agora eu colocava sempre um mago aqui atrás Ou era o bebê dragão Eu não me lembro, galera Nossa, mano O cara que jogou aquele esqueletão ali, ó Eu não sei o que eu faço Ó, deixa eu botar aqui, ó Ó, galera Tô me lembrando da estratégia que eu fazia, beleza? Era isso daí Eu me lembro que eu não trocava de baralho, pessoal Eu só usava um baralho Que era esse daí que eu tô usando agora Nossa, mano Escaravão, matar meu Lava Hound Pera aí Deixa eu jogar aqui um negócio Vamos lá, então Essa arena tá bem bonita, viu? Nossa, ó, cara O cara jogou uma princesa ali, mano Vai matar meus bichos É, beleza, né, mano? Eu não consegui fazer uma jogada boa Eu consegui perder mais vida até que ele, né? Mas continua Nossa, mano Eu não sei Pera aí Bora jogar aqui Ó, e o cara vai jogar o barril de Goblin Nossa, cara Eu tô gastando muito 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 elixir, né? Eu acho que é assim como é que se chama Vamos lá Beleza, mano Eu não sei como é que eu vou defender desse cara aí, ó Que tem essa pistola aí dupla Nossa, mano Eu vou jogar isso daqui, ó Meu mago Porque o mago é bom Mano, o mago é meu favorito, cara O cara é muito bom Dá dano em área excelente, mano Ah, mano Mas ele vai morrer, infelizmente Ó, eu vou esperar carregar aqui meu Lava Hound Aí eu vou lançar com o meu bebê dragão Que tá aqui, ó, galera Vamos lá, então Galera, se vocês também tiverem sugestões de outros jogos que eu posso trazer no canal Deixa aí nos comentários, beleza? E também deixe seu like E se inscreva no canal, pessoal Pra mais vídeos como... Nossa, mano O cara vai me dar muito dano, pessoal Nossa, mano, o cara vai me dar muito dano mesmo Peraí, deixa eu lançar aqui meus carinha, né Beleza? Mano, agora é a hora, galera Agora é a hora que o XP dobra E eu vou dar muito dano nesse cara Vou até botar uma princesa aqui só pra ele ficar confuso, ó Porque de um lado vai ser a princesa E o outro lado ali, ó Já foi levando a torre Beleza, vamos lá, então Mano, esses finais de partida são as melhores partes, né, galera? Vamos lá, então Vamos calterar aqui esse... Esse batedor, que eu me esqueci o nome dele Eu me esqueci o nome das maioria dos inimigos, galera Vamos lá, então Nossa, mano, o áudio do jogo tá alto no meu ouvido Beleza? Bora tentar fazer ele não levar minha torre, pessoal Calterando aqui, ó Beleza Nossa, mano, agora eu preciso muito de elixir, mano Eu não tenho Galera, eu não posso deixar ele levar minha torre Porque se ele levar minha torre Aí vai ter prorrogação no jogo Eu não quero isso, gente Beleza, fim da partida Ó, tem um emojizinho aqui, ó Aí, mano Boa, galera Eu só consegui levar uma torre, né Mas, ó, eu ainda tava bozinho, né Olha que isso aqui Olha o baú épico, cara Se eu conseguir chegar até aquela quantidade de pontos Eu consigo um baú épico Beleza Será que eu tinha outro baralho aqui? Nossa, mano, peraí Ah, eu não tenho quinta gemas Que pena Se eu tivesse que comprar aquele baú lendário no vídeo Ó, eu tenho esse deck aqui também, ó Nossa, mano Mas eu gostaria desse deck aqui que eu tô usando, viu Acho que eu vou com ele de novo Ou não Deixa eu ver aqui esse daqui Será que esse daqui também era bom? Cara, eu não faço ideia Acho que eu vou botar uma carta aqui Deixa eu ver o que eu posso botar aqui Acho que eu vou botar você aqui, ó Será que é bom? Vou botar vocês Ah, vou botar mago aqui No lugar dessa mosqueteira Bora tentar usar esse baralho aí, galera Que eu improvisei agora Nesse momento Pra ver se a gente consegue alguma coisa, né Eu espero que o cara que esteja jogando Seja pior que eu, né Vamos lá, então Vou usar isso daqui, galera Pra rotacionar, né O baralho Porque eu quero usar a P.E.K.K.A., mano Beleza Então, acho que eu vou lançar o que aqui, galera? Vou lançar meu mineirinho aqui, ó Meu mineiro Vamos lá, então Aí, ó Ele vai atacar a princesa, ó Ele é Tô usando a estratégia que eu usava antes Beleza, pessoal? Vamos lá, então Eu acho que eu fiz até um vídeo no meu canal Já faz um tempinho De Clash Royale Mas eu não me lembro, cara Será que eu consigo recarregar a P.E.K.K.A. aqui, mano? Eu vou tentar Eu queria colocar ela aqui na frente, ó Mas eu acho que não vou conseguir É, eu não vou Não, não, não Não dá dano, não Aí, consegui Ah, mano Pena que o Esse cavaleiro gigante aí matou meus bichos, cara Não, galera Não vai dar, não É, eu fiz uma jogada totalmente errada Eu acho que eu vou provavelmente perder essa partida Que o cara joga, né O cara ainda joga aí Tá aí, firme e forte Então acho que eu não vou conseguir, galera Ou talvez até eu caguei meu baralho Colocando esse mago, né Eu não sei Tá Vou lançar um mineiro aqui, então Nossa, mano Não tá vindo carta boa, viu Beleza Tá, vou botar um bebê dragão aqui, ó Como é o nome dessa carta aqui, galera? Bruxa sombria, mano Vamos lá então, né Usar aqui nessa princesa aqui, ó Pra eu rotacionar minha peca, pessoal Se liga, ó Pronto É a estratégia de colocar Ah, mano O bebê dragão passou da peca Não era pra ele ter feito isso Eu sempre faço a estratégia, galera De usar uma carta Uma atrás da outra Para ir Ficar alterando, né Porque a peca aí Servia como... Ah, mano Mas esse cara joga, mano Ele sabe jogar Ó, bora ver se eu tenho Uma chance agora, né, pessoal Mano, eu vou ficar jogando Loucamente meu baralho aqui Porque eu não sei O que eu posso fazer Nossa, mano Esse cara joga muito, mano Eu não sei o que eu vou fazer, pessoal Olha isso, mano O cara vai matar Que isso Esse cavaleiro dá muito dano Nossa, mano Esse cavaleiro vai levar Nossa, mano Não teve como, pessoal Não teve Deixa eu lançar aqui Minha peca aqui Beleza Ah, galera Eu acho que eu não vou conseguir Essa partida aqui Não vai dar, gente Esse cara sabe jogar Ele sabe o que faz Daqui a esse empate É o cara... Olha isso, mano Não vai dar, galera Não vai dar Nossa, mano Eu vou perder É, realmente Não vai dar, pessoal Olha lá Não dá, mano É, galera Não teve como Dessa vez Não deu, mano Olha isso, mano Contra a tropa Se tivesse mais tempo Esse empate O cara levava A minha torre do meio, né Mas beleza, então E é, galera O Clash Royale tá aí, né Eu não sei qual é a média De players que ainda Tô jogando por hoje, ó Olha os eventos Aqui, ó Esse daqui é grátis Legal Olha, bebê É, dragão infernal Legal Mas, galera O Clash Royale ainda Tá aí, né, cara É o mesmo de sempre Só que agora tem Essas coisas Novidades, ó Que legal Tem algumas novidades Aqui, ó Deixa eu ver Tem um bocado de coisa Aqui que eu nem sei O que é Não sei pra que serve Olha essa tropazinha aqui Mas, galera O Clash Royale tá aí Foi isso E se vocês quiserem Que eu traga outros jogos Aqui no canal, pessoal Dê seu like Se você quiser Que eu trago mais De Clash Royale Eu posso trazer E dar uma treinadinha Pra pegar mais a manha De hoje em dia Como é que joga Porque, sinceramente Eu não jogo faz anos E eu não sei mais Como tá esse jogo Como é que Tá as estratégias novas Eu não faço ideia Beleza, pessoal? Dê seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E também veja outros vídeos aí Que eu vou lançar Beleza? Dê seu like E valeu, falou E fui!